A verdade é uma coisa engraçada. Ela habita o mundo ou a mente? É firme ou maleável? Quem decide o que é verdade? Neste universo de luz e treva, não há poder maior. Diga-me, pequenas luzes. Qual é a sua verdade agora? Eu vou levar a sua vida. Eu vou levar a sua vida. Eu vou levar a sua vida. Ah, eu vou levar a sua vida. E agora eu vou levar a sua vida. A CIDADE NO BRASIL